Seu filho está sempre com alguma ite, nariz escorrendo, sinusite, otite, rinite, está sempre espirrando, tossindo e você não sabe mais o que fazer? Você já parou para pensar que toda essa sintomatologia dele pode estar relacionada a um refluxo que ainda não foi diagnosticado? E que também tudo isso pode ter a ver com aquilo que ele come, com seu estilo de vida. Então, vamos refletir um pouquinho sobre o que a gente está colocando na nossa mesa. Alimentos muito ácidos, altamente industrializados, refrigerantes, chocolates, essas porcarias mesmo que a gente vê aí de empacotados, crianças que consomem excesso de açúcar e outros alimentos, isso pode fazer com que ele tenha mais refluxo. Outra coisa também que pode estar relacionada é o leite, o leite de vaca, principalmente naqueles que têm uma tendência alérgica ou que tiveram uma história de uma alergia lá após o nascimento e muitas vezes mantiveram um quadro de alergia não diagnosticado também. Para essas crianças, a gente nem está falando em excesso de leite, mas muitas vezes uma quantidade mínima já pode ser suficiente para que ele tenha todos esses sintomas. Então, eu vou te dar algumas dicas para melhorar a qualidade de vida do seu filho e da sua família. Primeira coisa, comida de verdade. Vamos tirar os industrializados, vamos fazer aí uma faxina na casa, a família toda junto. Vamos tirar os conservantes, os corantes, vamos evitar os líquidos antes de dormir. Atente para poder colocar o seu filho para antes de jantar, 40 minutos antes, já tomar água, tomar os líquidos, jantar e minimizar a quantidade de água que ele vai precisar antes de dormir. E também, se for o caso, elevar a cabeceira pode ajudar muito. O que eu quero deixar aqui como mensagem final é, se o seu filho está constantemente inflamado com alguma it, não desista. A gente não pode se conformar em passar anos e anos usando antibióticos, quando muitas vezes, embora eles possam sim ser necessários em alguns momentos, mas quando muitas vezes o estilo de vida é que está prejudicando isso. Então, a gente precisa, como profissional, mas também como mãe e pai, ir lá na raiz do problema para que os nossos filhos tenham mais saúde e qualidade de vida. Gostou desse vídeo? Deixe o seu like, compartilhe com todo mundo que precisa ouvir sobre o assunto e vamos juntos promovendo a saúde dos nossos filhos e de todas as crianças. Um grande beijo da Andrea Frix e vamos juntos fazendo a diferença nessa geração.